Gente, como vocês viram, né, eu e o Edenilson, a gente foi no sarau, né, da nossa escola que a gente estudou, nosso ensino médio, a gente tentou registrar o máximo pra vocês, gente. Gente, foi tudo muito lindo, a gente amou, né? E logo mais, né, vai estar tendo aí a quadrilha também, que vai ser as apresentações na praça aqui, né, e a gente, claro, vai de novo junto com festa e tudo, gente. Deixa aí nos comentários se vocês querem que a gente também registre pra vocês este momento, né, junto com a quadrilha, vai ter festa, essas coisas assim. Gente, que pena, né, que já está quase acabando este momentozinho de quadrilha, a melhor época do ano, a época de São João, que tem aí fogueira, quadrilha, é aquela baguncinha boa, né? Pra mim, gente, a quadrilha é mil vezes melhor do que o carnaval, né? Tem gente que acha ótimo quando chega a época do carnaval, eu gosto, gente, é quando chega essa época de festa junina. Essa época eu gosto, viu? Pois é, gente, aí, né, deixa aí nos comentários se vocês querem, né, agora no começo do mês, a partir do dia 10, esqueci bem, o dia, não sei se é dia 14, a partir do dia 10 vai ter uma festa aqui, vai ter quadrilha e tal, né? E se vocês quiserem, a gente registra também pra vocês, se vocês tiverem gostado do vídeo lá do sarau da escola. Aí, gente, eu sei que vocês vão perguntar, dane a quadrilha na casa do Vieira, porque foi que vocês não participaram, justamente por isso, gente. Porque, assim, fazia dias, né, que a gente queria, fazia muito tempo que a gente queria entrar na escola que a gente estudou, né? É ver como é que tá por lá, matar a saudade. E justo no dia da fogueira aqui da casa dos meninos, caiu o sarau de lá. E eu já tinha dito, gente, no dia que caiu o sarau lá, eu tenho que ir, porque eu quero ver como é que tá a escola que eu estudei, matar um pouquinho da saudade do meu ensino médio. E eu fui, né, gente, como calma no mesmo dia, porque, tipo, aqui nos meninos eu tô todo dia, né? Já lá na escola, não. Fazia mais de dois anos que eu tinha entrado lá, eu queria ver como era que tava, né? Aí eu entrei, gente, amei matar essa saudade, gente. Tava tudo muito lindo. Amei as apresentações, vi alguns colegas de época de escola, né? Amei rever, né? Porque, assim, gente, as pessoas costumam dizer uma coisa, e é verdade, que a gente, na época, a gente não acredita, mas depois, assim, que passa tudo, a gente começa a ver que realmente é verdade. Na época de ensino médio, gente, a gente tem aquelas amizades, né, bem chegada, gente, todo mundo fala e sai. Depois do ensino médio passa. Essas amizades tudo se separam, e a gente não acredita. E, realmente, gente, se separa. Aí, quando tem, assim, algum evento da escola, ou assim, do tipo, é que a gente rever, mas, fora isso, ó, cada um segue sua vida, seu emprego, cada um segue sua profissão, viaja pra garantir seu futuro, né? Aí, justamente por isso, gente, os colegas ali de escola, tudo se afastam, né? Mas é momentos assim que a gente se reencontra, e é por isso, gente, que eu não quis faltar esse evento que teve lá na escola, né? Eu fui junto com o Edenilson, e a gente amou, gente. E é isso. Daqui a pouco, né, o Edenilson vai lá pra casa almoçar, e eu registro um pouquinho do momento com ele também. E agora, pronto, tá camuflado com o sofá. Ah, pronto. Ninguém sabe mais o que é, Edenilson, o que é que é sofá. A cabeça branca combina com a cerâmica, a brusa combina com o sofá. A pessoa só quer estar as pernas pra trás, quer ver. E a ideia, se fosse, é porque a escura fosse clara, a pessoa não dá nem pra ficar no foco. A cerâmica é bem escrava. Não é? Ai, tô cansada. Edenilson, sabe o que é que eu tava comentando mais cedo com nossos inscritos? Que foi que eu tô por fora? Sobre o que a gente tava comentando ontem lá na escola, né? Que quando a gente estuda, tem aquelas amizades de estudo de colégio, né? E fala que vai ser pra vida toda. O que é que acontece quando terminam os estudos? Ah, o pessoal dizia, rapaz, terminar os estudos, a gente ia ficar tudo se vendo. Aí uma pessoa vai falar, rapaz, na escola tu tá vendo, quando terminar os estudos, tu vai ver um pouquinho. Eu falo, a pessoa não acredita, né? Eu acredito que eu vi, ó, a pessoa que tá aqui, já tá com dois anos que eu vejo essa pessoa, de vez em dia, tá aqui na rua. Quando terminar os estudos, eu vou ver. Parece que faz alguma coisa, quando a pessoa vai ver, já tá com quatro anos que eu terminei os estudos, mas, só vê o pessoal em um ano. Depois de um ano pra cá, sumiu todo o mundo que eu estudava. igual eu tava comentando mais cedo com nossos inscritos, né? Porque, assim, cada pessoa segue sua vida, procura seu emprego, viaja, procuram coisa pra viver melhor, né? A maioria dos que eu estudava viajaram, sumiu tudo. Só eu não tenho a vontade de viajar pro Rio de Janeiro, São Paulo. Eu também não tenho. Aí, gente, os outros tão trabalhando, os outros tão aí, feito, é, estudando, né? Fazendo faculdade e tal. Eles tão vendendo curso, outros são papais, outros são mamães. Outros irando médicos. Tudo mudou, tudo mudou. E nós é o quê? Nós é digital influencer. Digital influencer. Oxi. É nosso trabalho. A gente só foi do lugar, né? É, a gente só do lugar. que ele tá fazendo isso. Eu pensava que ia ficar sempre só na enxada. Tô na enxada ainda, né? Mas é na enxada. É na enxada e nos vídeos. É um complemento. É um pouquinho de cada pra ficar ajudando pra alguma coisa em casa. Aí, muita gente vai falar, ah, mas vocês não trabalham gravar vídeo, não é trabalho. É sim, gente. Se vocês verem, se a dor de cabeça que dá isso aqui. Hein, Edenilson? E esse óculos todo sujo de massa, hein? Não, é a vida de um ajudante, de um pedreiro. É o charme, é? Você não vê um pedreiro ajudando que não fique mais ficado com cimento. É cimento no óculos, é no roupa. Mas no óculos, Edenilson. No óculos. Por quê? Aí você vai algar massa, massa raicência pingando, fica, né? Gente, todo dia o Edenilson aparece aqui com óculos puro massa. Olha só, ainda bem que ainda não quebrou, né? Graças a Deus. Porque do jeito que nós estamos, tudo quebrando. Tudo. Só quebrar, dar solito. Mas não tem um ajudante que não é sujo de massa, ó. É o pedreiro se sujando e não se sujando mais ainda. Falando nisso, a casa da Claudinha já tá bem avançada, hein? Eu lembro quando era a nossa. Uma semana já foi levantado a parede que tá alta, que semana que vem já tá mais alta ainda, Deus quiser. É, é assim, se Deus quiser, quando terminar a etapa de lá, passe lá pra nossa casa, que é pra fazer os acabamentos, né? É. Agora deixa eu beber água. A gente trabalha... É mesmo, gente? Faz a hora que ele pede água aqui. É assim mesmo, tu não vai beber, porque tu não quer. Não, bebeu, foi muita água lá. Você sabe que eu cheguei aqui e deu cedo de novo. Você sabe que eu parei na sombra porque a água tá muito quente, chegou o verão. É mesmo, gente? Agora aqui tá muito quente. Hein? Deixa eu te falar só mais uma coisa antes de finalizar o vídeo. Gente, ó, deixa aí nos comentários se vocês querem isso. Eu tava pensando em fazer um vídeo aqui respondendo alguns comentários de vocês. onde a gente vai ler os comentários aqui no YouTube e vai responder. Porque assim, ó, já que vocês sempre... Já que vocês sempre reclamam, né? Que a gente não responde os comentários de vocês nos comentários, né? Então, deixa aí o que vocês... Deixa aí os comentários de vocês nos vídeos normal que a gente vai pegar os principais, os que a gente mais gostar e vamos comentar sobre em um vídeo. Aí... Nesse vídeo, vocês comentam, mas... Pode ser crítica, pode ser comentário bom, pode deixar aí. Pode me enxergar. Só não pode te enganar nós, porque senão nós fica triste, gente. Nós fica desanimada e não grava mais. Ah, e junto com eles a gente vai tirar desse vídeo, a gente também vai tirar de outros vídeos, né? Alguns comentários que a gente gostou, alguns comentários principais de outros vídeos que chamem a nossa atenção. Só o principal pra perguntar é nesse vídeo. Nesse vídeo, vocês deixam tudo. Porque senão fica misturado nos vídeos e a gente não sabe qual que escolhe. É, mas se tiver algum comentário em algum vídeo anterior eu vou dar uma olhada que chame a nossa atenção, a gente vai estar lendo também, tá, gente? É, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. O Edenilson, o Camo, tu não ia beber água, não? Não vai trazer nem pra mim, não. E vai, Edenilson, vai buscar. Eu me dei, tá aqui no que você não vai não dar mais, não. Bom, então tu não vai pra casa hoje. Tchau, gente. Ai.